A Assembleia Legislativa do Paraná cria o primeiro Código da Pessoa Autista do Brasil. Falo muito dos direitos dos autistas, mas e a família autista? E o psicólogo da família autista que precisa também, porque nós mães de criança autista ainda não podemos morrer por eles, a gente tem que viver por eles. O código, para mim, é a qualidade de vida, saber que ela é uma cidadã e que precisa também dos direitos, como todo mundo. Muitas vezes o sorriso dela, só com o olhar, vale mais que mesmo palavras, mas você tem que olhar ela, tem que conhecer ela. Se me falasse hoje, você trocaria? Não, jamais. Você tiraria autismo dela? Não, porque eu não sei se ela ia ser essa pessoa maravilhosa se eu tirasse autismo dela.